Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Então gente, hoje é sábado, dia 6. Agora são 11 e 17. Eu acabei de me arrumar e hoje eu tenho o evento lá da Muriel, Info Beauty. Pelo que eu vi no Instagram deles, já é a segunda edição desse evento. E é um evento para blogueiras e influenciadoras digitais. E de novo vai rolar um vlog por aqui, tá? Assim que eu chegar lá, eu já vou começar a gravar. Vou me programar para gravar, gente. Porque como eu não tenho o costume de fazer vlog, eu acabo esquecendo de fazer, tá? Então eu vou me programar, vou colocar o celular para despertar, para eu lembrar que eu tenho que fazer vlog, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês curtam aí esse vlog, né? E acompanhem comigo tudo que vai rolar por lá na Muriel, tá? Gente, eu acabei de chegar no Holiday Inn. Ó, esse aqui é o hall de entrada. Vou filmar aqui para vocês. Acho que deve ser um lançamento da Muriel para cacheadas, nutrição. Olha, um ativador de cachos. Gente, o tamanho do negócio é muito grande. Ela é maior que eu. Agora eu vou ver, gente, como eu pego a credencial e depois eu volto. Então eu vou ver, gente. Eu vou ver, gente. Eu vou ver, gente. Eu, a Drag de Iri Boqui. Eu, a Drag de Ciciguel. Estamos aqui na... Alphotético! Então estamos na... Inco-Beauty! Hoje vocês visitam uma rede de supermercados, por exemplo, o Walmart, o Carrefour, o Ponto de Açúcar. Você vai na Golda, só tem produto multinacional. Eles compram o espaço dessas empresas. Eles compram o espaço nas redes, pagam pelo espaço. Eles alegam que, segundo as pesquisas de mercado, pesquisas essas traduzidas por empresas mundialmente renomadas, mundialmente conhecidas, essas empresas têm a participação de cada uma delas no mercado. Por exemplo, desodorante, a Unilever tem 60% de mercado. Então vai lá o vendedor, o gerente, o superintendente da Unilever com determinado comércio e fala, olha, a Unilever tem 60% de mercado. Logo, 60% da sua Golda de desodorantes tem que ser da Unilever, senão você está perdendo dinheiro. Acontece que a Unilever não é a única que faz isso. A Bob de Ligueiro também faz. A Colgate também faz. E eles, cada um deles, apresentam uma pesquisa diferente. Vocês entenderem o que isso representa? Se nós somarmos os percentuais, eu falei em desodorante, vamos continuar falando em desodorante. Os percentuais das multinacionais, de cada uma das pesquisas apresentadas, nós vamos ter por volta de 250%. E nós acompanhando tudo isso, tendo que degladear com essas fontes, com esses poderes que não surgiram aqui. São, foram 26 anos até que vocês aparecessem. 26 anos, gente, acompanhando tudo isso. Como estratégia de sobrevivência, muitas vezes, a multinacional estava indo para lá, nós íamos para cá. Às vezes, quando íamos para lá, pegávamos as migalhas que eles deixavam pelo caminho. Mas aí surgiram o que era chamado até então de blogueiras. Hoje vocês são o quê? Influenciadoras digitais. Influenciadoras. Houve até uma evolução. Olha a coisa como está ficando bacana. E vocês perceberam, em 2014, algumas manifestações interessantes. Algumas blogueiras, de grande destaque, perceberam, na época blogueiras, hein? Perceberam, que a crise estava mexendo com o comportamento do consumidor. Vocês perceberam que manter o cabelo lixo, por exemplo, era caro, ficava caro manter o cabelo lixo. Aí começaram a surgir, a sugerir misturinhas caseiras para a aplicação do cabelo. E também começaram a aconselhar as consumidoras a subir os cabelos com emissão. Vocês não fizeram isso? Sim. Não foi feito isso? Sim. Foi ou não foi, gente? Foi! Parece que eu estou sozinha aqui falando. Não. Pode falar, vamos, isso aqui é uma coisa dinâmica. Quiserem perguntar uma coisa, podem perguntar. Quiserem tirar alguma dúvida, podem tirar. Isso tomou, gente, uma dimensão inimaginável. Vocês começaram a sugerir que as consumidoras assumissem os seus cabelos. Por outro lado, as consumidoras acharam ótima a ideia, que elas iam parar de gastar dinheiro no salão. Bota o salão aí, sofrendo muito, estão sofrendo muito. Assumindo os seus cabelos, a consumidora poderia, então, fazer uso de algumas misturinhas que você estava sugerindo. Só que acontece o seguinte, vamos imaginar aqui uma consumidora com cabelo comprido, alisado com progressiva. Aí ela vai lá e vê o blog de alguém que ela segue, uma blogueira, e esse blog a convence. Ela passa a ser seguidora dessa blogueira e começa a fazer o que a blogueira está sugerindo. O cabelo, então, começa a crescer. E o cabelo, conforme vai crescendo, se é progressiva, acontece o quê? Gente, o cabelo vai crescendo, se é progressiva, acontece o quê? Ele fica natural, muitas vezes ondulado, crespo, não é isso? Sim. Vocês deram até o nome para isso, cabelo de transição. Muito bem. Todo mundo quer que passe a fase de transição rápida. Aí vocês começaram a colocar receitinhas e misturinhas com diversos ativos, todos eles, em sua maioria, caseiros, para que acelerasse o crescimento do cabelo. Ou todo ele, todos eles, de fácil acesso aos consumidores. Vocês sugeriram a vitamina E, vocês sugeriram o whey protein, vocês sugeriram o depantenol. Foram vocês que sugeriram isso. Uma empresa nacional. Vou falar o nome dela, porque não estarei falando mal dela. Eu só falo mal de bom de nacional. A sala online percebeu isso, em 2014. E lançou um produto chamado Super Bomba Cresce Cabelo, baseando-se nas receitinhas, nas misturinhas que vocês lançaram. A sala online, gente, em 2014, faturava 80 milhões por ano. No ano passado, eles fecharam com 450 milhões de reais de faturamento. Todo o mercado, toda a indústria nacional, seguiu a sala online. Toda ela, sem exceção. Nenhuma empresa ficou sem lançar os seus produtos, baseados no sucesso da sala online, que vocês criaram. Inclusive, nós lançamos também. Logo depois do lançamento dos produtos para acelerar o crescimento do cabelo, a sala online inteligentemente percebeu. Opa! O cabelo natural, da chinta ondulado, é hora de lançar um produto para cacheados. Sucesso absoluto. Todo o mercado seguiu a sala online, inclusive as multinacionais. Aí que começa a coisa divertida. Aí que começa o início do fim da ditadura das multinacionais. Oi, gente, de novo, novamente, as meninas. Olha, eu não vou ficar sem tirar foto com quem não tirou. Vou tirar depois do final, tá? Não se preocupem. Bom, eu sou a Ellen Canzaroli, para quem não me conhece. Ah, também. Estou na SBT desde 2015. Estou na SBT desde o ano de 2000. Então, vamos fazer quase 18 anos, 17 anos de televisão. Atualmente, já há alguns anos de trabalho com o Silvio Santos, para quem já sabe. O mestre dos mestres. E o que eu faço, uma da forma, a gente vive, né, amor? Vamos vivendo aí, vamos namorar. Mentira, tô brincando. Não, a gente tem os cuidados básicos, né? A gente tem que ter, tentar ter uma alimentação saudável, usar ótimos produtos. Na medida do possível e na condição de cada pessoa, né? Porque nem sempre foi assim na minha vida. Mas, a genética sempre ajudou um pouquinho, graças ao pai e à mãe. Mas, a gente vive, faz o que gosta. Come o que gosta também, às vezes. Por exemplo, ontem foram cinco pedaços de pizza. Sério? Gente, me dei esse prazer ontem. Tava com tanta vontade, fazia tanto tempo que eu não comia. Falei, vai cinco logo, uma vez. A Pathy tá aqui e falou, meu Deus, amiga, você não vai fazer isso. Mas, foi, cinco pedaços. Mas, a gente tem que ser feliz acima de tudo. Eu acho que é o que importa. Cada uma tem que ser feliz do jeito que é. Se não te faz bem estar como está, tente mudar. Eu acho que o importante é ser você e, se gostar, do jeito que você está acima de tudo. Olha, crianças, que hoje... Eu queria dizer pra vocês que em 2000 eu trabalhava na SBT como cabeleireiro. Gente, essa mulher não mudou nada. É verdade. Eu e meu esposo trabalhavam lá e eu conheço ela. Gente, ela não mudou, ela não passa, passa e continua a mesma coisa. Gente, olha no espelho e olha pra mim e fala, eu mudei, a Ellen não mudou. O que que tá acontecendo? Eu acho que a maquiagem, gente, isso é o espelho que tá no defeito. É o espelho que tá no defeito. É verdade, gente. Eu conheço a Ellen desde a época que eu trabalhava como maquiadora e cabeleireira no SBT. E ela não mudou nada, gente. Ela come cinco pedaços de pizza e eu como um mês e saio correndo, gente. Que eu tenho que perder o... Eu tenho uma pergunta pra você. Você que trabalha com redes sociais, que faz a coisa acontecer, que faz todo mundo te seguir. Qual o segredo de fazer uma rede social, um canal bombar, falando dos produtos de beleza, falando do cabelo afro, como você falou, de um cabelo que é quimicamente tratado? Eu acho que o importante é a gente fazer o que gosta, o que a gente conhece. Porque no começo eu falava sobre um monte de assunto, que não tinha nada a ver comigo. E meu final não crescia, não crescia. E muitas vezes eu até pensei em desistir, porque eu achei que eu tava na caminhada errada, que isso não era pra mim. Mas a partir do momento que eu comecei a postar as coisas que eu realmente gosto e que eu realmente conheço, coisas que eu realmente faço no meu dia a dia, meu canal deu um boom. Graças a Deus. Ser de verdade, ser quem realmente eu sou. Então eu acho que o que faz as pessoas quererem te seguir é você ser realmente quem você é no dia a dia. Não encenar, querer evitar outra pessoa. Esse é o segredo, na minha opinião. E sobre falar de cabelo ser quimicamente tratado, isso meio que um tempo também. As pessoas começam a pedir, começam a ter curiosidade, querer saber um pouquinho mais de você. Então você vai meio que tomando o rumo certo. A sua rede social que você mais mexe é o canal? É o canal. É o canal. Meu Instagram tá começando agora, mas depois que eu comecei a pesquisar bastante, tem várias inspirações, várias blogueiras que eu acompanho. E eu acabo entrando no canal delas. Quem são as blogueiras que você mais acompanha? Camila Nunes, que também fala sobre cabelo quimicamente tratado, sobre pele negra, que é muito difícil a gente encontrar no YouTube hoje em dia. Então são inspirações. Eu entro no canal, pego para mim as dicas delas, vou colocando isso na minha rotina de vídeos, na minha rotina de fotos. E é isso que tá fazendo eu crescer. Ainda não cheguei onde eu quero. Tô crescendo aos quantos seguidores que você tem no canal? Quantos seguidores? Hoje eu tô com 260 mil. Olha. E é diretamente que você faz os vídeos? Eu posto três vídeos por semana. Três vídeos por semana, mas no Instagram são três fotos por dia. E aí eu vou... Eu comentei, a gente tem que postar três vídeos por semana pra semana não crescer, senão... Você precisa passar o famoso namorado ajudando na hora da foto. Nossa, já passei por isso. Antes era tripé ali, antes eu não tinha tripé. Agora eu tô começando a comprar os equipamentos. E dá diferença, né, Carol, no tripé? Dá diferença. Se você comprar um, porque agora eu tô sem namorado, solteira, então... Quem vai fazer as fotos? Oi, a amiga que tá ali, né, a Patrícia, que quase tá colada em mim. Quando eu fico, amiga, me ajuda com os vídeos. Porque agora precisa da ajuda de alguém, né, pra trazer. Assim, quando não tem alguém pra ajudar a ir a filmar, a gente coloca livro, caixa de sapato e vai se virando com o que tem. Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. Então, pessoal, cheguei aqui em casa, agora é R$ 9,48 e lá no evento da Muriel eu recebi essa maleta aqui, ó, com o kit da Alizena. Aí aqui, gente, ó, vem quatro produtinhos, tá? É um shampoo com uma tecnologia da Alizena, eu já vi outras marcas fazendo que ele é fio pool, ele é com pouco sulfato, então ele é um shampoo mais leve. Tem o condicionador, tem aqui a máscara pra fazer hidratação e esse pequenininho aqui, ó, é um finalizador, tá? Eu não vou falar muito agora sobre os produtos, eu pretendo fazer resenha, tá? Vou fazer o teste, aplicar no meu cabelo, ver como que funciona, aí depois sim eu volto e faço uma resenha completa, tá? Então é isso, gente, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho